Já pensou morar no centro de Paulista, perto de tudo que você precisa e ainda contar com as facilidades do Minha Casa Minha Vida? Aqui você encontra o Porto Arthur da Construtora Carrilho, é o único empreendimento que fica no centro de uma grande cidade. Os apartamentos têm dois quartos, banheiro, sala, cozinha e uma varanda incrível para receber seus amigos. Gostou do apartamento decorado? Acesse o site plantãondacasaprópria.com.br e fale com os nossos corretores. Ah, e não se esquece, você pode usar o seu FGTS para facilitar o seu financiamento. Aqui você encontra!